Na sessão da última segunda-feira, galeria lotada. No plenário, clima quente motivado principalmente pela proximidade das eleições do próximo ano. Toda vez que sai uma pesquisa, toda vez que mostra a grande dianteira do candidato Flávio Dino, aí partem para acusações requentadas, requentam denúncias, para tentar denegrir a imagem tanto do prefeito como desse prefeito Humberto Coutinho, que hoje são um dos principais articuladores da candidatura do Flávio Dino. Mas nós da Câmara, nós precisamos sair desse foco da discussão e fazer uma discussão, vamos dizer assim, em cima dos problemas do nosso município. A turma da baixaria voltou a baixar o nível. Agora na oposição, o vereador Fábio Gentil, quem diria, teve a cara de pau de negar a parceria com o governo Humberto Coutinho. E eu vou sair do governo dizendo que sou praticado por alto bem, como ele está colocando as gravações aí, dizendo que eu perdi isso, perdi aquilo. A única coisa que ele fez contra mim, pessoalmente falando, foi que ele demitiu meu irmão há 22 anos em diretor do hospital. Mas os vereadores que trabalham por Caxias, de novo, elevaram o debate. Todo e qualquer feito, nesta casa, tem que obedecer o regimento interno. Ou seja, para que fosse instalada essa comissão especial, era necessário um terço das assinaturas. E não teve esse um terço. No entanto, verificamos, só tem cinco assinaturas. Então, fera o regimento interno da casa. E nós, que somos legisladores, somos fazedores de lei, não podemos deixar que a matéria que não tem foro legal seja passada. Então, por esse motivo, nós estamos pedindo que essa comissão não seja instalada. O vereador Ronaldo Chaves voltou a pedir a realização de uma audiência pública para tratar do trânsito na cidade. Antecedendo essa audiência pública, será feita pela comissão de transporte, a qual eu sou presidente, uma prévia, ouvindo alguns comerciantes, ouvindo algumas autoridades competentes, para que a gente já faça um levantamento e que se traga na audiência pública algumas soluções que serão necessárias para a nossa cidade. A presidente da casa fez um balanço da sessão. A gente lamenta quando passa a questão para o pessoal, porque isso chega a ser feio. E nós sabemos que tem que fazer valer o decoro. Então, eu lamento que isso aconteça, mas eu acredito que todos os vereadores valorizam o seu diploma, valorizam o seu trabalho e cada um tem a tribuna como seu instrumento de resposta, como seu instrumento de voz e de vez nesta Câmara.